Afinal de contas, qual a melhor posição para o bebê ficar quando o trabalho de parto iniciar? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo aqui no consultório e no vídeo de hoje eu vou te explicar todas as posições que o bebê pode ficar e qual é a melhor para que você tenha um parto mais rápido e mais fácil. Então, vamos começar. Para quem já me acompanha aqui no YouTube, sabe que essa daqui é a pélvica, o nosso osso do quadril. E o nosso bebê, ele tem duas maneiras de ficar. Ele pode ficar tanto na posição cefálica, que é a cabecinha para baixo, quanto pélvico. O que é o bebê pélvico? Quando o bebê está com o bumbum para baixo e cefálico é quando ele está com a cabecinha para baixo. Nosso vídeo hoje a gente não vai falar sobre os bebês pélvicos, nós vamos falar sobre o bebê cefálico. Por quê? Entre pélvico e cefálico, a melhor posição para o bebê ficar para nascer é com a cabecinha para baixo. Então, essa é a primeira etapa que o bebê precisa vencer para poder nascer, que é ficar com a cabecinha para baixo. Claro que bebês pélvicos também podem nascer de parto normal, mas isso é um vídeo à parte, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os bebês cefálicos, mas será que só ficar com a cabecinha para baixo basta para que o bebê nasça? Nem sempre. E é isso que eu quero te dizer. Por quê? O bebê com a cabecinha para baixo, ele pode ficar em várias posições, tá vendo? Então, o meu bebezinho está com a cabecinha para baixo, ele pode ficar olhando para a coluna da mãe, ele pode ficar olhando para o ladinho, ele pode ficar olhando para frente e ele pode ficar olhando para o lado, para a diagonal, enfim. O bebê pode ficar em qualquer uma dessas posições, tá certo? Se você me perguntar, mas Cláudia, qual a melhor posição então para o meu bebê ficar? Eu vou te dizer que é cabecinha para baixo, olhando para dentro, olhando para as costas da mãe, com as costinhas viradas para o lado esquerdo. Essa é a melhor posição para o bebê entrar na pélvica. Por quê? Por uma questão de encaixe, uma questão de encaixe do menor diâmetro dele, né, no maior diâmetro da pélvica. Então, olha só, o meu bebê, aqui na demonstração, ele passa bem nessa posição, tá vendo? Agora, se o meu bebê estivesse olhando para frente, ele travaria, tá? Então, até o meu bonequinho é mais difícil de entrar quando ele olha para frente do que quando ele está na posição correta. Por quê? Porque a nossa pélvica, ela não é um círculo, certinho, ela é um oval. Então, ele vai fazer um encaixe de quebra-cabeça aqui mesmo. Então, ele entrando nessa posição, ele tem mais espaço para poder descer e o parto fica mais fácil e mais rápido, tá certo? E você pode me perguntar, mas Cláudia, por que para o lado esquerdo? O que que acontece? Do lado esquerdo, nós temos os órgãos mais macios. Do lado direito, nós temos os órgãos mais duros. E quando o bebê entra pelo lado esquerdo, o que acontece? Como os órgãos são mais macios, o útero é mais redondinho. Do lado direito, como os órgãos são mais durinhos, o útero é mais retinho. Então, quando ele entra pelo lado esquerdo, ele vai seguir o útero que é mais redondinho e ele vai ficar com o queixinho encostado no peito. Porque essa é a melhor posição. Então, queixinho encostado no peito com a cabecinha retinha, tá? Agora, se o bebê entra pelo lado direito, como o útero é mais reto, ele tem maior chance de ficar assim. O que a gente fala de defletido. Então, com o queixinho longe do externo, do peitinho, tá? Então, o melhor é que ele entre pelo lado esquerdo, porque o próprio movimento do útero vai fazer com que ele encoste o queixinho aqui no peito e fique com a cabeça mais retinha, tá? Então, essa é a melhor posição pro bebê nascer. Cabecinha pra baixo, olhando pra dentro, pra coluna da mãe, com as coxinhas pro lado esquerdo, com o queixinho encostado no peito e a cabecinha retinha. Essa é a melhor posição. Se ele entrar na pelve com o queixinho afastado do peito ou com a cabecinha torta, que nós chamamos de assinclítico, isso tudo o bebê pode nascer? Pode, mas fica mais difícil dele nascer, porque ele vai aumentar o diâmetro da cabecinha dele e vai dificultar a descida. Então, a melhor posição pro bebê é realmente a cabecinha retinha, queixinho encostado no peito e olhando pra dentro da mãe, olhando lá pra coluna da mãe com as coxinhas pro lado esquerdo, tá certo? Os bebês que ficam nessa posição são bebês que nascem mais rápido e de maneira mais fácil e também com menos dor. Então, se você busca um parto mais rápido, mais fácil com menos dor, mentaliza aí pro seu bebê ficar bem posicionado, né? Conversa com o seu bebê, fala, olha, fica nessa posição e vai conversando, vai meditando, vai falando com ele e não se esqueça de praticar exercícios físicos. Porque os exercícios, eles ajudam muito a dar mais espaço pro bebê ficar mais bem posicionado. E se porventura o seu bebê não estiver bem posicionado na hora do parto, lembre de contar com a ajuda de um fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta pode ajudar a dar mais espaço pro bebê buscar a melhor posição, tá certo? É esse o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E você que tá gestante, tô torcendo aí pro seu bebê ficar na melhor posição pra que você tenha um parto mais rápido e mais fácil. Tá certo? É isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixa o seu comentário aqui pra mim e te espero no próximo. Ah, também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. Beijo grande!